Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Brigada Militar de Tapes apreendeu na noite da terça-feira, 2 de agosto, três menores de 15 e 16 anos furtando objetos de casas no bairro Pinvestre. Os indivíduos entraram na residência através da chaminé de uma churrasqueira. Com os menores foram encontrados uma TV, um DVD, um micro-ondas, cafeteiras, bebidas alcoólicas e diversos outros objetos. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde foi feito o registro da ocorrência. Os jovens foram ouvidos e liberados para os responsáveis, ficando comprometidos a comparecer no Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto